Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é do Palmeiras, Gustavo Scarpa, espero que vocês gostem e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, já tem um canal e quer crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo. Para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muita novidade do PES 2020 galera. PES 2019 PES 2019 PES 2019